Fala, refrigerista! Sabe uma coisa que acontece muito no nosso setor? Você está lá tentando fazer um contrato de manutenção preventiva com aquela empresa. Você sabe que é importante para aquela empresa, mas ela não quer. E vai lá e acontece um problema, eles te ligam, querem tudo para ontem, ainda tentam negociar o valor. Você vai lá e tenta ali atendê-los e diz, olha, se você tivesse um contrato de manutenção preventiva, era muito mais barato que fazer uma corretiva. Então, e você? Quando você está com muita dor de dente, o que você faz? Você corre e pergunta opinião para o seu vizinho ou corre para um dentista? Ou está com, sei lá, apendicite? Você vai no farmacêutico ou corre para o hospital? Deixa eu te falar uma coisa, amigo. Você não precisa sentir dor para procurar ajuda. Você não precisa estar se agonizando de dor para procurar fazer um check-up, cuidar da tua saúde. Eu te pergunto o seguinte. O verão está quase acabando. Você provavelmente está surfando a onda do verão lotado de serviço. Mas depois do verão sempre chega o inverno. E a tendência é que os negócios, os serviços diminuam. Você sabe, acontece isso há muitos anos. Acontece isso desde que o mundo é mundo. Eu te pergunto. O que você tem feito para buscar não sentir dor no inverno? Ou você vai esperar chegar no inverno para você correr para o hospital? Amigo, eu tenho um treinamento que pode te ajudar a você não ganhar somente dinheiro no verão, mas ganhar dinheiro o ano inteiro. Além disso, eu te ajudo a você ter o melhor controle financeiro, para você ter independência, você poder viver de instalação, de serviços, ganhar dinheiro, ter tempo para você e para a sua família. Eu te ajudo técnicas de venda, de marketing. Você não precisa sentir dor. Você só precisa de uma coisa. Atitude. Atitude para vencer a procrastinação. Conta comigo. Dia 16 de março, o treinamento do reinstallis vai acontecer no Rio de Janeiro. Vai ser um dia inteiro. Além disso, durante 90 dias eu vou te acompanhar. Para ver se você está colocando em prática tudo o que eu te ensinei. O reinstallis está à sua disposição. Vem comigo. Forte abraço.